Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran, eu sou a Thalita e hoje a gente vai fazer o passo a passo da música do MC Romântico. Ela quer dançar, eu quero dançar, você quer dançar ela? Então, bora lá, a gente vai começar assim, 1, 2, 3, 4, pé direito na frente, pé direito atrás, vem, dá uma ondinha e rebola, marca, 1, 2, 3, 4, pé direito na frente, pé direito atrás e faz o bloquinho. Vamos pro próximo passo, marca, 1, 2, ondinha e pinta o cumbum, marca com o pé esquerdo, pé direito, vira pra frente, desce, sobe, agora, ondinho direito, ombro esquerdo, a gente vai fazer esse movimento e sobe pra trás, você vai dar uma desfilada, ondinha pra trás, agora, ondinho direito, ombro esquerdo, marca com o pé direito, cruza, pra frente. Certo? De novo, ombro direita, ombro esquerdo, direita, esquerda, frente, frente, ondinha, dá uma marcaçãozinha aqui e empila o bumbum. Agora, a gente vai repetir toda aquela parte do começo, sabe quando você vai fazer o louquinho, a gente não vai fazer o louquinho a mais, a gente vai rebolar, rebolar, mãozinha pra cima, a gente vai marcar 7 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A gente vai jogar o bumbum pra trás 3 vezes, 1, 2, 3, direita, frente, passo no corpo e pinta o bumbum. Agora, pro outro lado, 1, 2, 3, mãozinha pra cima, a gente vai marcar 3 vezes só, 1, 2, 3, bumbum pra trás 3 vezes, 1, 2, 3, direita, frente, passo no corpo e pinta o bumbum. Então, dá uma voltinha, a gente vai começar desde o começo a música toda. A gente espera que você tenha gostado, se gostou, não esqueça, curta, se inscreva no nosso canal. Beijo, beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.